Música São velho doente feliz Música Música A princesinha É a orgulho do país Música Vamos lá Música 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 A casa grande, o dia passa sem calor O caro, o dia não fora, o dia não vem A minha marinha, o pão do fumaça e o trivão Por onde passa, nas estrelas, em seus vagões Leva a saudade, deixa atrás das instações A minha marinha, o pão do fumaça e o trivão Por onde passa, nas estrelas, em seus vagões Leva a saudade, deixa atrás das instações A minha marinha, o pão do fumaça e o trivão A vida passou, matou o coração A vida chegou, a grande sensação A alma voltou, a sensação fechada A alma que ele deu uma pedra A vida chegou, antes das comunidades A vida é o mundo da economia Eu, 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 eu A vida é a vida, a vida é a vida A vida é a vida, a vida é a vida A vida é a vida, a verdade é a vida A vida passou, manipulating a nossa alegria A consciência do povo universal A tua lista vai seячar Eu, 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 eu sei o que é o mundo de vocês Espera a nossa eleição sem horas A sabenção sem horas De todo o país, do país, do país A tua lista vai segangar Eu, eu sei o que é o mundo de vocês Espera a nossa eleição sem horas Amém. Teu louco de soltaria, na casa minha, mas irmã, você se encampou E para o barulho que mora ali, na minha marinha O meu nome passa, ele me tira ali O meu nome passa, a esperança Encerra a coragem, leva a saudade, deixa de ver os seus olhos A minha marinha, o meu nome passa, ele me tira ali O meu nome passa, a esperança Encerra a coragem, leva a saudade, deixa de ver os seus olhos Mas chegou, o meu nome passa, ele me tira ali A era industrial, os seus olhos, a reforma e o meu nome A coragem, a desporta do nosso, o meu nome salva E me tira ali, o meu nome passa, ele me tira ali O meu nome passa, o meu nome passa, ele me tira ali O meu nome passa, chegou, a grande sensação A louvor, a sensação de verão, a homem que errou o pecado O meu nome passa, o meu nome passa, ele me tira ali O meu nome passa, ele me tira ali O meu nome passa, o meu nome passa, ele me tira ali 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 Amém. 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 Amém.